Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor Um cheiro vanda, um vanda, xerogne, cheiro, um cheiro vanda, um vanda, xerogne Defomar com Jesus, Maria e José para seu filho defumar E defumar com Deus, nossa senhora, para gastar os inimigos Defomar com Deus, nossa senhora, para gastar os inimigos Defomar com Deus, defumar com Deus, defumar com Deus Defumar com Deus, defumar com Deus Defumar com Deus, defumar com Deus Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor